A primeira edição de 2015 do programa Universidade para Todos oferece 213.113 vagas a estudantes de baixa renda, distribuídas em 1.117 faculdades particulares de todo o país. Desse total, 64% das bolsas são integrais e 36% parciais. A maior parte das vagas está no Sudeste, seguido do Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Há vagas para 30.549 cursos do ensino superior. O que oferece mais vagas é o de Administração. Em segundo lugar aparece o curso de Pedagogia e em terceiro o de Direito. Para concorrer a uma bolsa, é preciso ter feito o Enem de 2014, conseguido pelo menos 450 pontos e não ter tirado nota zero na redação. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pela internet até o dia 29 de janeiro. João Emanuel tem 17 anos e concluiu o ensino médio em dezembro. Ele conta que não teria condições de pagar por uma faculdade e vai tentar uma vaga no curso de Biologia pelo ProUni. Otimista, o estudante já faz planos para o futuro. Eu quero conseguir uma bolsa de 100% no ProUni, porque seria uma facilidade muito grande para mim. Com certeza ele ia me garantir um futuro melhor, porque eu ia me formar e eu conseguir um emprego decente e construir a minha família.